Bom dia a todos e a todas que sintonizam as ondas poderosas do Telesaúde. Hoje, essa instituição, a Faculdade de Medicina da UFG, é tão útil à vida da saúde pública no país e no mundo. O Telesaúde é um recurso de ensino à distância e outras coisas, assistência, apoio, etc., no mundo inteiro, em franco desenvolvimento. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui, nesta aula já marcada anteriormente, com o tema Fatores Sociais que Predispõem à Juventude à Violência. Fatores Sociais que Predispõem à Juventude à Violência. Nós sabemos que, apesar da cultura, historicamente, a nossa cultura, historicamente estabelecer que as pessoas são o que são por conta própria, são o que são porque decidiram ser, são o que são porque, de fato, escolheram ser o que são, etc., não é assim. Nós sabemos que a maioria das ações, a maioria das práticas, das crenças que nós vivemos diariamente, nos foram transmitidas, ou nos foi transmitida a maioria. De tal maneira que, tudo que nós sabemos, nos foi ensinado, tudo que nós fazemos, nos foi transmitido. Se nós formos pensar na nossa ação, propriamente pessoal, propriamente individual, é pouquíssima coisa. Nós somos aprendizes da vida, aprendizes do mundo, aprendizes das práticas sociais. Nós vamos reproduzindo aquilo que vimos, num lugar ou no outro. Aliás, tem muito pouca coisa nova nesse mundo. A maioria do que se vê, já foi feito antes. Agora tem novas cores, tem uma atualidade, tem uma contextualização, mas já foi feito. Então, bobagem nós pensarmos que uma pessoa é responsável 100% por sua conduta. Não é. Muita coisa, ou quase tudo que fazemos, é porque aprendemos com alguém, ou com alguém, aprendemos sim. E vamos reproduzindo vida fora, quer isso nos traga prazer, nos traga ganho, ou nos traga prejuízo, desprazer. Então, quando nós demos o título a essa aula de fatores sociais que predispõe a juventude e a violência, nós estamos dizendo que a violência é uma coisa aprendida. Ela tem uma certa e pequena porcentagem de natural em cada um, mas na proporção, nos modos, nas práticas da violência hoje, certamente nós aprendemos isso. Então, a violência é aprendida. E com a presença do tráfico de drogas e do crime organizado no país e no mundo, essa prática tem se aperfeiçoado muitíssimo. Hoje, o pessoal que trafica, o pessoal do crime organizado, é capaz de violências muito refinadas, muito elaboradas, que não são produto de uma mente apenas, né? Parece que tem um cartel imenso, uma associação imensa de pessoas muitíssimo inteligentes e criativas a serviço da violência e da sua transmissão. Então, estabelecemos desde já que a violência é algo aprendido em grande parte. Vamos ao primeiro slide. Bem, nós trouxemos aí uma estatística meio complicada, mas é bom nós vermos devagar e com a atitude de busca de compreensão, né? O balanço do primeiro semestre de 2016, passado, no comparativo com o mesmo período de 2015, o número 180, que é o número da violência contra mulheres, mostra um crescimento de 133% no volume de relatos de violência doméstica e familiar. Olha só, em um ano, mais de 100%, 133%. Então, conforme a definição prevista na Lei Maria da Penha, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, a lei prevê, então, punição, prevê, então, sanções para uma pessoa que pratique qualquer um desses crimes aí descritos, né? Esses casos chegaram a aproximadamente 58 mil registros no primeiro semestre de 2016. Bem, vale aqui aquela velha argumentação, né? Bem, não houve necessariamente o aumento. O que houve foi o aumento da denúncia. Disponibilizaram o número e esse número, então, tem sido muito acionado porque não havia antes nenhum número nem o conhecimento dele, óbvio, né? Agora que existe um número e o conhecimento vai se esparramando, então, a tendência é aumentar. Não acreditamos nisso 100%, não, né? Não acreditamos mesmo. O número pode ter tornado mais fácil o processo de registro, né? Da violência doméstica, mas também teve aumento. Teve aumento, sim. Quem trabalha com comunidades, e eu trabalho, percebe isso bem, né? Que nas comunidades é nítida a impressão que temos de que a violência aumentou. Não só porque as pessoas falam, porque, de certa maneira, sim, proximamente elas sempre falaram, mas principalmente porque a gente vê, vê mesmo, né? A violência aqui, ali e acolá, em lugares que não havia antes. E continua o texto. Entre as denúncias, a Central de Atendimento identificou o aumento de 123% no número de relatos de violências sexuais em relação ao primeiro semestre de 2015. Esse tipo de violência foi puxado, principalmente pelos relatos de estupros, que cresceram 147%, chegando a 2.457 casos, com média de 13 registros por dia. Só estupro, que é um crime terrível, né? Que é um crime muito complicado, né? Que é um crime difícil porque deixa sequelas, deixa marcas, né? Deixa muita amargura, deixa vidas destroçadas, né? Quando não deixa gravidez, por exemplo, né? E AIDS e outras desgraceiras pela vida, né? Bem, o que a gente quer dizer com o fato da violência doméstica estar presente no cotidiano brasileiro ou das famílias brasileiras? Queremos dizer que a violência doméstica, na nossa experiência, tanto clínica quanto social, né? É a responsável por grande parte da exposição, né? Ou da predisposição que os nossos jovens demonstram para com a violência. Porque se ela vem de casa, e é em casa onde tudo começa, se ela vem do lar, se ela vem das relações primárias da família, né? Se ela vem daí, então ela faz parte da estruturação do caráter, faz parte da construção da personalidade, faz parte da construção da identidade. Então, uma pessoa que cresce em meio à violência doméstica, vai incorporar, vai integrar essa violência nas suas práticas cotidianas, na sua identidade, nas suas atitudes diárias, vai sim. Estudos têm mostrado que filhos e filhas de pais violentos também tendem a ser violentos. Outra coisa, estudos também demonstram que quando um garoto, uma garota sofre violência em casa, vocês sabem que a maioria dos estupros acontece na família, por pai, por padrasto, por irmão, por um tio, né? Por uma tia, porque o gênero feminino também participa dessa violência de maneira expressiva. Enfim, nós sabemos que, de fato, aquele que sofreu violência sexual na família vai reproduzir essa violência na sua vida adulta. Então, uma grande parte daqueles que hoje estupram ou praticam outro tipo de violência sexual também foram vítimas. E isso integrou-se à sua identidade, à sua personalidade de tal maneira que não conseguem evitar de também serem estupradores violentos e violentos sexualmente falando. De sorte que a violência doméstica, inclusive a sexual, presente na vida das crianças, predispõe essas crianças a serem jovens e adolescentes agressivos em todos os sentidos, inclusive sexualmente, não é? Vamos lá. No segundo slide, nós continuamos, né? Segundo o relatório da ONU, lá de 2010, está uma coisa bem estabelecida, há oito anos atrás, as principais causas da desigualdade social são falta de acesso para a educação de qualidade, continua, política fiscal injusta, afundando o país, baixos salários, continua forte, dificuldade de acesso aos serviços básicos, como saúde, transporte público e saneamento básico. Então, isso em 2010 já era apontado pela ONU. Imagina agora, parece que para estes determinantes aí da violência, não é? O tempo não passa, o tempo não para. E não existe um só pesquisador sério, pesquisadora séria, que não constate isso facilmente através de qualquer pesquisa simples feita na sociedade, né? Que, de fato, estas quatro coisas, estes quatro fatores, contribuem de maneira determinante para predispor à juventude a violência. Política fiscal injusta, vocês sabem que a ONU está realmente dizendo que a maneira, por exemplo, do Brasil cobrar imposto é muito injusta, porque o pobre, o assalariado, ele acaba pagando o mesmo imposto por tudo que o rico, não é? Que é aquele que tem muito dinheiro, que é aquele que é dono de capital. Não sei se vocês viram um dia desses, uma estatística sobre distribuição de renda, que é uma tragédia, né? Dizendo que cinco pessoas, as cinco pessoas mais ricas do país, têm dinheiro, o dinheiro que metade da população tem. Então, você pega o dinheiro de cinco pessoas, compara o dinheiro de mais de 100 milhões de brasileiros, e esses mais de 100 milhões de brasileiros, vamos dizer assim, não, né? Metade pobre. Então, essa metade pobre do Brasil, então, é, tem renda compatível, tem renda semelhante, ou tem dinheiro muito semelhante aos cinco homens mais ricos do Brasil, do país. Então, veja só, e esses cinco mais ricos do país, quando compram um quilo de arroz, pagam os menos impostos que o gari paga. Então, o gari vai comprar um quilo de arroz, ele vai pagar trinta e tantos por cento de imposto, né? O bilionário, lá, daqueles bilionários, os que apareceram lá, os cinco que apareceram, vai comprar um quilo de arroz, ele paga o mesmo imposto. Isso é política fiscal injusta, muito injusta. Tá? Bem, fazer o quê, não é? O governo está aí tentando, de uma maneira muito particular, né? Combater o desajuste fiscal. Será que quer mesmo, né? Será que vai fazer isso mesmo? Não sei. Parece que, quando eu chamo governo, eu chamo os três poderes, né? O legislativo, a gente sabe que não quer. Baixo salários, como fator também que predispõe à violência, claro, se ele ganhar pouco, né? Uma reportagem do Fantástico mostrou que o pessoal que rouba celular em São Paulo é o pessoal que distribui cafezinho na Secretaria de Educação em São Paulo, é o gari paulista, né? Então, eles roubam o celular e vendem para complementar a renda. Roubo de celular é violência. Dificuldade de acesso aos serviços básicos, como saúde, como sabemos disso, né? Transporte público e saneamento básico. Tudo isso, junto e sem nos deixar tempo nenhum, porque isso está há dez anos assim, não é? Tudo isso predispõe à nossa juventude à violência. E isso é muitíssimo comprovado. Talvez o nosso mal seja ignorarmos isso ou acharmos que isso é apenas estatística. Não é estatística, isso é constatação. Isso é alguma coisa que dói na alma quando sabemos, né? Vamos lá. Continuamos lendo o processo aqui. O Brasil tem a quinta pior taxa de homicídios de crianças e adolescentes, diz a Unicef. Então, só quatro países matam mais do que o Brasil. Essa estatística já é de algum tempo atrás. Eu acho que o Brasil hoje está entre os três, por aí, dos países que mais matam crianças e adolescentes no mundo, né? Há 59 mortes para cada 100 mil adolescentes homens de 10 a 19 anos. A Unicef denuncia. E mais, a Unicef ainda apresentou dados sobre raça, cor das vítimas de homicídio no Brasil. Segundo os números de 2014, 75% dos mortos eram negros ou multirraciais, que é o meu caso, né? Índio, preto, branco, não sei mais o que. Amarelo eu não tenho, não, mas tudo. Esses três, certamente, eu tenho. 18% são brancos e 7% das vítimas não haviam raça, cor declarada. Não haviam declarado, né? Raça e cor. E o bullying na sala de aula? A prática de atos de violência física ou psicológica contra uma pessoa já é a realidade significativa em grande parte do mundo. No Brasil, 43% dos estudantes de 11 a 12 anos disseram ter sido vítimas de bullying na escola pelo menos uma vez no mês anterior. Olha só. Mas, Miguel, o que é bullying mesmo? Bullying é uma violência terrível? Porque nós sabemos que o adolescente é um sujeito mais sádico. É um indivíduo que, por ser muito imaturo, por ser um sujeito muito na busca de uma autoafirmação, construindo a sua identidade, ele não tem necessariamente um compromisso forte com o autocontrole. Então, ele é mau mesmo. Se ele puder bater, ele bate. Se ele puder judiar, ele judia. Se ele puder humilhar, ele humilha mesmo. Não tem disso, não. E é preciso supervisão. Mas as escolas, de maneira geral, não se preocupam muito com isso. Experiências realizadas em Goiânia mostraram que, quando há uma consciência forte produzida dentro das escolas, o bullying cai drasticamente, cai muito. Porque os adolescentes também não são remitentes e resistentes à orientação, ao aconselhamento. Eles acatam bem. É uma minoria muito pequena que continua remitente, que continua teimosa praticando bullying. Mas a maioria atende bem quando conscientizada. Mas as escolas não fazem isso, né? E não há supervisão também da convivência dos maiores com os menores e vice-versa. Nessa convivência que acontece o bullying, a humilhação e o estrago enorme. Porque a criança não esquece da humilhação, do medo que sofreu, do pavor, do pânico até. E vai reproduzir isso depois com o que ele encontrava pelo caminho, em forma mais fraca que ele. A criança vítima de bullying vai reproduzir violência, sim. De sorte que esses fatores aí que a Unicef aponta também são fatores muito presentes na vida da criançada no Brasil e no mundo. E são fatores que certamente também predispõem à violência, ou à juventude à violência. Como é que funciona? Como é que esses fatores funcionam na produção dessa predisposição à violência? Bem, esses fatores vão provocando deficiências, especialmente no desenvolvimento psicossocial, no desenvolvimento das relações com os outros, na relação com grupos, com indivíduos, com o sexo oposto, na relação com pessoas mais velhas, na relação com autoridades. De maneira geral, essa deficiência nas relações, no laço social, vão provocando também uma predisposição à violência por parte da juventude. Agora, de que deficiência você está falando, Miguel? Estou falando dessas deficiências aí que eu alinhei. Privação de bens é uma deficiência, na questão psicossocial ou provoca deficiência no desenvolvimento psicossocial, privação de alimento, privação de afeto, privação de abrigo, meninos de rua, situações de rua, privação de segurança, privação de estímulo ao pensamento e a ação responsável, privação de respeito às diferenças e, principalmente, eu acho que aqui é a Babilônia, é a mãe de todos os mares, a privação da cidadania, é daí que tudo tem origem, a caixa de Pandora é a falta da cidadania, da formação cidadã, da cidadania vivida e praticada. Então, de novo, quando há privação de bens, quando há privação de alimento, de afeto, de abrigo, de segurança, de estímulo ao pensamento e à ação responsável, quando há privação de respeito às diferenças e, principalmente, de cidadania, acontece aquilo que não queremos, que é a deficiência no desenvolvimento do laço social, das relações sociais, da integração social, da convivência social, da interação social e, consequentemente, da socialização da criança e do adolescente. Então, com essa deficiência, produto dessas privações, não há como alguém se tornar um societário interessante. Não tem jeito. O que fazer? Não é receita de bolo, é uma luta de uma década. É uma luta muito forte. Mas, os quatro pontos, nós batemos, batemos, batemos nesses quatro pontos, porque, na verdade, eles são essenciais. Não dá para viver, não dá para fazer nada sem esses quatro pontos. Em termos de saúde, em termos de educação, em termos de tudo na vida, não dá. O que é? Construção de políticas de atenção baseadas nas especificidades de cada cidade e região. Então, construção de políticas de atenção, que levem em consideração, que partam das questões específicas, das dificuldades específicas, dos fatores de dificuldade específicos de cada cidade e de cada região. Por exemplo, sabemos que a droga é um problema mundial, nacional, regional e loco-regional. Nós sabemos disso. Mas a dinâmica pela qual a droga circula em cada comunidade é diferente, é específica. A dinâmica pela qual os adolescentes, as crianças, os jovens abordam e são envolvidos pelas práticas de consumo de droga, inclusive práticas pesadas, é diferente. Se eu levar a receita de Goiânia para Rio Verde, por exemplo, não vai dar certo. Se eu levar a receita de Rio Verde para Jatai, que é vizinho, não vai dar certo. Porque cada cidade, cada região tem as suas questões específicas, tem os seus modos específicos de trocas, de convivência. E é no seio dessas trocas, na intimidade dessa convivência, que a droga vai sendo esparramada, que vai sendo difundida, que vai sendo disseminada. Uma outra questão também importantíssima, além da construção de políticas, é o desenvolvimento de ações financiadas e levadas a efeito por pessoas capacitadas. O grande problema do Brasil, eu digo com conhecimento de causa, que não é tanto a falta de políticas, porque elas são complexas na sua construção. Mas, uma vez construídas, não é difícil levá-las adiante, praticá-las. Mas o grande problema que pinta, que surge aí, é que, se a política é boa, há um perigo muito grande, há uma possibilidade muito grande de ela ir para a gaveta, de ser engavetada, de ser peça de arquivo, porque não haverá preocupação no preparo de pessoas capacitadas, agentes de capacitação ou capacitados para efetivar as ações dessa política. Uma política tem ações, essas ações são construídas a partir de necessidades locais e regionais, de tal maneira que as pessoas devem ser capacitadas a levar as ações dessa política adiante. Mas, principalmente nos municípios, a mão de obra tem muita rotatividade, circula muito. Às vezes, num mandato só, um prefeito, por exemplo, muda várias vezes os seus quadros. Talvez por conveniência política, aquela velha mania que nós temos de constituir governos por coalizão. Os partidos governam a partir de uso, tomam lá da carte, cargos, etc. Com isso, a rotatividade é muito grande. Há uma dificuldade muito grande de aceitar que se contrate pessoas por concurso efetivo. Então, os contratados temporários são muito numerosos. Aquele pessoal que não é efetivo. Então, é um pessoal muito numeroso. Então, ele acabou de aprender uma ação pequena, ele já está saindo. Aí vem outro, tem que se ensinar de novo, tem que se ensinar de novo. E a ação vai sendo postegada, postegada, adiada, até que se esquece a ação e a política acaba sendo peça de arquivo. Mas, enfim, tem que se bater nisso aí. Construiu-se uma política apropriada, vai se desenvolver as ações que essa política preconiza, que essa política determina. Uma outra coisa que a gente bate muito na tecla. O que fazer? O apoio às famílias e aos indivíduos expostos a situações de extrema vulnerabilidade, aos agravos e à própria vida. Nesse momento, por exemplo, muita gente está correndo perigo de vida. Por quê? Porque onde moram, a insegurança é muito grande, a educação é muito precária, muita criança fora da sala de aula, muita criança fora de casa, muito adolescente em rodinhas, talvez fumando o seu baseado lá, enfim, pensando em alguma coisa para fazer para ter dinheiro e nunca uma coisa bem honesta, enfim, são pessoas extremamente vulneráveis. Esses adolescentes e essas crianças assim vulneráveis usam também por dois motivos, porque a população passa a odiar essas pessoas, então ela odeia o seu próprio descuido, ela odeia o produto da sua própria falta de cidadania, da sua própria falta de responsabilidade, da sua própria alienação. Então, a alienação social provoca uns tantos marginalizados que vão ser odiados como se eles fossem os responsáveis pela sua própria desgraça. Não é assim. O fato é que, odiados, sem poder frequentar a sala de aula, sem oportunidade de trabalho, na rua, com famílias violentas, o que resta para essa turma se não ficarem expostas, muito vulneráveis aos fatores de risco à saúde e à vida? De sorte que, essas famílias que não têm condições de abrigar, de acolher, de amparar, de encaminhar os seus filhos, deveriam ter apoio, apoio dos governos. Como deveriam também os indivíduos, todos eles, muito vulneráveis, serem ajudados, no sentido de não caírem, não serem derrotadas, não serem feridas, não serem mortas, não perderem a sua dignidade, a sua cidadania, nessa situação de vulnerabilidade que se encontram, não é? Então, esse apoio é primordial. E a última coisa, o investimento maciço em saúde e educação com toda a sociedade envolvida. Isso é fundamental. Tem que haver verba, tem que circular dinheiro, o din-din tem que aparecer para aquilo que é necessário, para aquilo que salva, para aquilo que devolve a dignidade, para aquilo que instaura a cidadania, para aquilo que vai ajudar de verdade as pessoas. Tem que ter dinheiro para isso. E, em alguns casos, até há, existe dinheiro, só que não chega aonde é necessário aplicar, para antes no caminho por uma barreira chamada corrupção, que é o câncer da sociedade brasileira, é o cupim da sociedade brasileira, é a tal da corrupção, combatida agora com mais eficácia, mas continua ainda fazendo um estrago enorme, porque num país de dimensões continentais como o nosso, quem é que pode vigiar tudo? A população pode, mas a população, de certa maneira, integrou a sua cultura, as suas práticas, a desonestidade, a corrupção, o roubo do erário público, incorporou, tem isso como normal. Então, se uma população acha que corrupção é normal, o que se vai fazer? De sorte que, ainda nos voltamos para a educação, para a consciência que a educação produz, e outros setores da sociedade, a família, por exemplo, de tal modo que essa cultura deixe de existir em breve tempo no país. O que fazer, então? Quatro coisas. Construir políticas de atenção, baseadas nas especificidades de cada região. Desenvolver ações financiadas e levadas a efeito por pessoas capacitadas. Apoio às famílias e aos indivíduos expostos a situações de extrema vulnerabilidade. Vulnerabilidade aos agravos e à vida. E, finalmente, investimentos sem corrupção. É possível maciço, investimento maciço em saúde, em educação, com toda a sociedade envolvida. É isso aí. Um grande abraço a vocês e até outro encontro. E aí A CIDADE NO BRASIL